Ela olhou pra mim, eu vi o momento inteiro Se a corretou em mim, me fez sorrir o seu leiro Eu vim volando e lá, eu vim sair ligeiro Mas tudo bem por mim, essa mulher já está no meu traseiro Cada minuto que passa, a vida me senta Gostosa, manhosa, de doce e carente E a lanta de mim, o amor que vem e quer Cada minuto que passa, a brinda comigo Me faz seu desejo, meu doce e caixi Tô louco e perdido por essa mulher Lá se canta, lá se dança, lá se chora, lá se ir Lá se canta, lá se dança, lá se chora, lá se ir Ela é a filma negra, ela mata uma vez Ela é a roupa da casa, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo Vai ser do velho, nós dois somos treguês E a bolonha, se conflota de bebida Lá se canta, lá se canta, lá se canta, lá se chora, lá se ir Lá se come, lá se perde, se quiser pode dormir Eu continuo apaixonando E me assando, vou no mesmo, que nojo, que nojo, que nojo Ela é a filma negra, ela mata uma vez Ela é a roupa da casa, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo A cerveja, nós dois somos treguês E a bolona, se irmão, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo É a filma negra, lá se canta, lá se canta, lá se canta, lá se canta, lá se ir Lá se come, lá se bebe, se quiser pode dormir Lá se canta, lá se canta, lá se chora, lá se ir Lá se come, lá se bebe, se quiser pode dormir Lá se come, lá se canta, lá se chora, lá se ir Lá se come, lá se bebe, se quiser pode dormir Lá se canta, lá se canta, lá se chora, lá se ir Lá se come, lá se bebe, se quiser pode dormir Tchau, tchau.